Música Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós falaremos a respeito do fim da União Soviética. Eu desejo a você uma boa aula e bons estudos. Bem, primeiramente, para o começo de conversa nós precisamos de compreender todo o contexto histórico e sociológico que levou o fim da União Soviética. Essa potência militar e econômica que praticamente existiu por cerca de 69 anos. Bem, primeiramente nós temos que compreender que durante o governo Stalin ou a ditadura stalinista, praticamente a União Soviética se torna uma potência industrializada. Após a morte de Stalin, em 1953, a União Soviética foi governada por Nikita Khrushchev. Durante esse período houve tentativas de aproximação com o Ocidente, por meio da coexistência pacífica. Só que no fim das contas foi durante esse período em que as tensões diplomáticas entre Estados Unidos e União Soviética se acirraram de tal forma que para que os dois países encontrassem, digamos, um denominador comum, consideravelmente estabeleceu-se a chamada Linha Vermelha, estabelecida entre Washington e Moscou, que ligava diretamente o gabinete do presidente dos Estados Unidos com o gabinete do presidente da União Soviética. Só que após o Khrushchev, ele ser afastado do poder, pelos mesmos crimes no qual ele condenou Josef Stalin, consideravelmente a União Soviética passa a ser governada por Leonid Breginiev. Breginiev governa a União Soviética de 1964 até 1982. Posteriormente, Breginiev, em decorrência da sua morte, ele é substituído por Yuri Andropov, que ficou ali apenas um ano no poder, sendo substituído por Konstantin Tchernenko, que por sua vez, devido à sua idade avançada, foi substituído por Mikhail Gorbachev, que foi o último líder da União Soviética. Então, consideravelmente, o sistema de escolha do dirigente soviético era um sistema que sempre procurava indicar o membro mais velho do Partido Comunista para assumir o poder. Geralmente, esse membro mais velho, antes de ele ocupar a função de presidente da União Soviética, ele ocupava a função de secretário-geral do Partido Comunista Soviético. Por volta da década de 1970, a União Soviética passa a viver uma profunda crise econômica em decorrência da burocratização do regime e do autoritarismo. Tanto que a indicação de Mikhail Gorbachev, no ano de 1985, ela meio que acabou dando um ar de esperança para os soviéticos. Então, consideravelmente, os soviéticos passam a ter esperança devido às reformas de base que Mikhail Gorbachev estava disposto a implantar. O governo Gorbachev consistia em duas reformas. A primeira reforma era a perestroika, ou reestruturação econômica. Ela consistia em um ambicioso projeto de reintrodução dos mecanismos de mercado, a renovação do direito à propriedade privada em diferentes setores e a retomada do crescimento. Então, a perestroika era uma tentativa de reimplantação do capitalismo dentro da União Soviética. Então, praticamente, a perestroika, podemos dizer que ela seria o equivalente ao socialismo de mercado chinês. Então, o objetivo da perestroika em si era liquidar os monopólios estatais, descentralizar decisões empresariais e, principalmente, criar setores industriais e comerciais e setores de serviços. Por quê? Porque a única indústria predominante dentro da União Soviética era a indústria bélica. Tanto que grande parte do faturamento soviético ia justamente para o setor bélico, enquanto que as áreas de saúde, educação, infraestrutura, moradia ficavam em segundo plano. Então, sendo assim, ocorre que durante o governo Gorbachev começa a onda de privatizações. Outra reforma ligada ao programa de reestruturação de Gorbachev é a chamada glasnost, ou transparência política. Ela foi desenvolvida paralelamente com a perestroika. E ela era considerada essencial porque o objetivo dela era abrir a União Soviética para a democratização. Tanto que o objetivo da glasnost era, principalmente, liquidar a burocracia e criar uma vontade política nacional. Ela foi responsável pela diminuição da censura, a diminuição da perseguição, o que, consequentemente, fez com que houvesse uma participação mais ativa dos meios de comunicação e participação popular. As reformas introduzidas por Gorbachev, praticamente, elas fogem do controle, conduzindo a uma grave crise econômica, social e política, que iria ser responsável pela queda política dele e a possível desintegração da União Soviética. Então, sendo assim, durante todo esse processo das reformas, nós temos que levar em conta que essas medidas desagradaram os políticos mais conservadores, principalmente a famosa linhadura, que era dominada pelos deputados estalinistas. Então, essa tentativa de democratização do país acabou culminando com uma tentativa de golpe contra o governo Gorbachev. Então, em 1991, os conservadores aplicaram o golpe, só que, porém, liderados por Boris Yeltsin, que até o presente momento era presidente da Rússia, que era uma das repúblicas que compunham a União Soviética, eles pediram a volta de Gorbachev ao poder e que as reformas continuassem caminhando. E aproveitando, praticamente, essa fragilidade em que a Rússia, que era a capital, praticamente, do Império Soviético, estava passando, muitas repúblicas que faziam parte da União Soviética começaram, simultaneamente, a reivindicar a sua independência. Quando Gorbachev, ele reassume o poder, ele já era líder de uma nação, praticamente, como eu posso dizer assim, ele já era líder de uma nação sem o Estado físico. É por isso que, no dia 21 de dezembro de 1991, várias repúblicas da União Soviética declararam a sua independência e, com o fim da União Soviética, foi criada a Comunidade dos Estados Independentes, que agrega, praticamente, grande parte das ex-repúblicas que pertenciam à União Soviética. Com a criação da CEI, a União Soviética foi oficialmente extinta. Com o fim da União Soviética, acaba a Guerra Fria, acaba a ordem bipolar e, consequentemente, os Estados Unidos acabam emergindo como a única grande potência mundial no campo militar. É por isso que, a partir daí, isso passa a existir uma ordem militar liderada pelos Estados Unidos e uma ordem econômica ligada aos polos de decisão. Aos Estados Unidos, representando o polo norte-americano, a União Europeia representando o polo europeu e africano e o Japão representando ali o polo asiático. Então, consequentemente, com o fim da ordem bipolar, surge uma ordem unimultipolar. Ou seja, os Estados Unidos como polo militar e os blocos econômicos e os centros de decisão como símbolos do poderio econômico. Ok, senhores? Por aqui eu encerro essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.